Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Clarissa Bitz e aqui no meu canal você vai assistir muitos vídeos de Procreate, desenho, arte, tecnologia e vida nos Estados Unidos. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre o Procreate e a nova atualização desse aplicativo. O Procreate aqui é um aplicativo que a gente utiliza muito pra desenhar e eles lançaram recentemente uma nova atualização com texto. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas aqui tá escrito boto cor-de-rosa, então eu consegui escrever isso no meu iPad e eles também agora têm uma ferramenta de animação. Cadê o meu GIF? E vocês estão vendo aqui que a gente tem essa animação acontecendo aqui. Então, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês e explicar essas novas duas ferramentas que eles têm. Eu já mostrei também no meu Instagram que não apenas o Procreate colocou essa ferramenta de texto aqui, mas eles também agora, a gente tem várias outras opções aqui dentro desses modos de camada que eles adicionaram. Principalmente nessa parte de contraste. Então, a gente tem outras ferramentas que a gente não tinha antes, que é muito legal. Mas eu quero mostrar pra vocês primeiro essa ferramenta de texto, tá? Pra você adicionar um texto, você tem que ir aqui na sua ferramenta, nesse mais, e aí adicionar texto. E aí você pode escrever aqui no seu... deixa eu escrever aqui, sei lá, meu nome. Clarissa. Uhul. Muito, muito criativo. E aí você escreve aqui o que você quiser no seu texto, você clica aqui no editar o estilo, e aí você pode aumentar o tamanho, você tem que mexer aqui no tamanho da caixinha também. Você pode aumentar o espaço entre as letras, né? Então, o que a gente tá chamando aqui de kerning, ou pode deixar elas bem juntinhas também. Você pode aumentar... isso daqui, na verdade, é o espaço entre as palavras, mas como não tem, então tem como mostrar aí. Então, a gente tem algumas coisas aqui. A gente também vai ter opacidade, né, no nosso texto, que a gente pode mexer. E aqui você tem algumas... aqui são todas as suas fontes. A gente vai ter aí diferentes estilos, então essa daqui não tem, mas, por exemplo, Georgia, por exemplo, a gente vai ter o estilo regular, italizado, itálico, em bold e bold italic. E a gente aí tem os diferentes atributos, né, que a gente já conhece. Colocar com uma linha por baixo, ou mostrar somente o condono, que é bem legal. E deixar tudo... é... caps lock, sei lá como é que fala. Então, a gente tem algumas opções aqui pra fazer o texto. Pra você modificar a cor, você só modifica aqui mesmo, no seu campo de cor, enquanto o seu texto tá selecionado. Mas se você quiser fazer qualquer coisa, pintar no seu texto, ou mexer com qualquer coisa do seu texto, você vai ver que a camada vai ser modificada. Então, por exemplo, quando eu mostro a sua camada, a minha camada de texto tá com esse azinho aqui, que tá mostrando onde fica a camada. Mas se eu resolver pintar dentro dessa minha camada... Ops, ou não, né? É, se eu tiver aqui com a minha camada e eu resolver usar o meu pincel pra pintar nessa mesma camada, vai parecer que tem essa mensagem aqui. Você tá selecionando uma camada de texto, e se você quiser modificar alguma coisa, você vai precisar de fazer um Restorize. E aí, você vai ver que o seu texto virou uma imagem. Então, não tem como mais eu editar o meu texto, escrever ou fazer qualquer coisa do gênero. Agora, ele é realmente uma camada normal. Então, não tem mais o que você fazer. Então, você só tem que prestar atenção nisso quando você tá fazendo esse negócio de Restorize, porque aí vira realmente uma camada normal. E não tem como você voltar a fazer o seu texto, tá? Tipo, modifica de vez mesmo. É, uma outra coisa também que eu queria falar do texto é que quando eles colocaram essa camada, esse negócio de texto, eu fiquei muito feliz. Mas, infelizmente, não tem tantas opções de fontes assim. Então, eu já queria mostrar pra vocês como baixar fontes pro seu Procreate, porque se você observar, eles não têm nenhuma fonte de caligrafia. Tipo, nenhuma boa, pelo menos, né? Então, o que eu fiz foi ir no Google, procurar aí fontes gratuitas. E aí, eu encontrei esse site, por exemplo, Urban Funds. E o que eu fiz foi baixar essas fontes, passar elas, transferir elas pro meu Dropbox. Aí, aqui no meu iPad mesmo, eu fui no meu Dropbox. Você vê que eu tenho as minhas fontes bem aqui. Simplesmente cliquei aqui. Aí, já abriu. Aí, eu posso fazer um download. E aí, ele vai abrir aqui e vai me dar a opção abrir em Procreate. Então, eu já consigo abrir no Procreate. E aí, ele já importa. E aí, por exemplo, pra esse daqui, eu tenho agora duas fontes originais. Essa daqui, que por alguma razão não tem um título. E aí, ela é uma... tipo, é um tipo de caligrafia. E aí, eu tenho uma, que é lá embaixo, Star... Também é um outro estilo de caligrafia. Que eu achei que ficou muito... Que é um estilo mais legal, assim, de caligrafia. Porque é realmente, pros meus desenhos, se eu quiser usar algum texto, normalmente vai ser caligrafia. Então, é bem fácil mesmo de importar as suas fontes. Tem como você também comprar fontes aí de alguns artistas. Então, tem realmente como você brincar muito com fonte e como escrever. E aí, por exemplo, nesse desenho aqui que eu fiz a estreia pro desafio do Mermaid, de maio. Não queria escrever, né? Boto cor de rosa. E aí, eu escrevi... Eu não lembro qual a fonte que eu usei. Qual a minha... né? Qual que é a minha letra. Mas aí, eu simplesmente fui aqui, modifiquei. Fui no Darken, usei o Color Burn. Se for o normal, você vai ver que a cor dele é tipo... Sei lá, nem sei qual que é essa cor. Mas ok. E eu também... é essa da cor. E aí, eu modifiquei tanto a minha opacidade. E aí, eu coloquei nesse Color Burn pra ficar meio transparente, sabe? Então, é só um detalhe bem de leve. Só pra dar uma referência aí. Quer dizer, que não é apenas um golfinho, mas é o boto cor de rosa. E eu achei que ficou muito legal. Uma... um diferente... Tem como você fazer diferentes jeitos com o seu texto, né? Então, eu sugiro vocês explorarem isso bastante. E aí, a nossa segunda adição aí, que foi grande no Procreate, foi a opção de eu fazer GIFs. Eu não faço GIFs ou GIFs, sei lá como é que fala isso. Porque não faço animação, tá? Essa não é a minha praia. Mas eu queria mostrar pra vocês porque não é difícil. O que eu fiz foi simplesmente começar a fazer os meus desenhos. Então, você vai ver aqui que a gente tem cada camada tem uma parte diferente do seu desenho. Então, tudo que o Procreate vai fazer é ficar mostrando essas camadas de uma forma rápida. Então, você tem que trabalhar com as camadas de uma forma inteligente, né? Pra você ter realmente o movimento dos seus desenhos de uma forma legal. E tem como você ir com Animated PNG, Animated MP4, Animated GIF. Eu acho que pra você colocar no seu Instagram tem que ser um MP4. Não pode ser o GIF porque o Instagram não tem capacidade pro GIF. Mas aí você vê que ele te dá diferentes opções. Ele te mostra como é que vai ficar no seu desenho. Você tem diferentes opções. E aí você pode simplesmente ver, né? No fim, como é que ficaria. E aí tem como você colocar aqui o... Tipo, qual a velocidade do seu GIF. Então, esse daqui é bem devagar. Esse daqui é tipo o mais rápido possível. Parece que ele tá indo louco. E aí a gente pode colocar o fundo pra ficar transparente também, né? Pra realmente ficar um GIF. E aí você pode exportar de diferentes formas. Então, esse daqui é realmente muito simples. Tipo, não tenho muito o que falar porque eu não uso. Mas eu só queria mostrar pra vocês mesmo porque eu acho que talvez vocês queiram fazer isso, né? E ver de qual é com animação. Mas isso é basicamente isso. A nova atualização deles. A parte realmente... A coisa mais importante realmente foi essa parte de adicionar texto. Eles adicionaram algumas outras coisas. Mas não são tão importantes assim, na minha opinião. A coisa mais importante dessa nova atualização foi a adição de texto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bem rapidinho. Só mostrando pra vocês como fazer o texto. Como colocar novas fontes no Self-Crate. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários dúvidas, sugestões, críticas. E eu vejo vocês semana que vem. Tchau!